Olá pessoal, mais uma vez. Vamos lá. Tem alguma coisa para cá? Não lembro. Não, né? Ok. Vamos para o Pianta. Eu acho que o local que eu tenho que ir é o que a gente... Tem luta livre. Ah, deixa eu ver aqui. Não. Não foi nada. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aqui é para eu explodir. Pior que tem um monte de coisa que eu preciso fazer voar. Mas eu estou com preguiça de ir lá para baixo. O que vem para cá? Aqui é outra parte da cidade, não é? Já que eu não lembro o que tem para cá. Ai, mano. O que vem? O que vem? Ah, mas sabe isso? Fazer pra cá? Ah, tá Toma Olha, é o teu lugar ali que eu posso Meu Deus Caiu na água, caceta Tchau Eu não vou me dar Não vou me dar XP direito mesmo Eee, boa, hein? Ainda não aprendi essa habilidade Vai servir um parquinho de papel Eu não lembro disso aqui, não Pitch de 5 trials First attack and bump attack don't work Então cuidado O que é isso? Ah, eu já podia ter chegado ali antes Eu já podia ter chegado ali antes Eu sei que tem coisa mais pra cá Que eu posso fazer ela assoprar Se eu lembro Ah Ah Agora sim Pronto Vamos botar ela pra cima E vamos falar com o Quianta Vamos logo falar com o Quianta Somos Vamos lá Tchau. Obrigado. Oh meu Deus, consegui. Como que eu consegui? Caraca, ainda bem que está gravado, mano. Que isso? Ainda bem que está gravado. Ohhhh. Ok, Kiko Possum. Refund. Mix. Qua. O llevando aéreo de 발fine. Até mais a próxima. Eu perventei. No, tem um. kerja. Ah, meu Deus do céu, eu não lembro É pra eu tentar vir pra cá Tem como ter... Tem uma forma de falar que não pianta Tem... Lembra ou não lembra? Só que aqui é pra explodir com outro carinha Robo Boss Ah, eu vi, eu tenho que ir pra direita de volta Eu vi alguma coisa aqui Tá vendo? Eu sabia que tinha alguma coisa pra lá Bom que eu já saio na porrada com carinha Então não vai ter problema Tá tremendo a minha beleza Fala aí, tu Fala, tu Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau, tchau 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 Tchau, tchau 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 Gente, eu vou te falar Gente, eu vou te falar O jogo já era bonito Mas eu acho que era 480p, né Ele ficou tão lindo agora em HD, cara O jogo tá lindo demais Nossa senhora Eu acho que é uma situação Por isso que eu gosto bastante desse tipo de estética, né Que é o fato de você poder não ficar obsoleto Um Bryant Shroom E um Dizzy Dye Nossa cor favorita Amarelo Ela perguntou Qual a cor do seu bigode Aí eu falei Amarelo Ela, pera Pergunta errada Qual a sua cor favorita Tá vendo Acho que você escreve Black Acho que ela não Não aceita Não lembra Forçar Amarelo Vamos lá Então, né Dom Pianta Socorro Fala, tu Quebrar essa porra toda Fala, tudo bem com o senhor? Ele pediu um ticket E o outro tá falando É isso aqui Fala, tudo bem com o senhor É isso aqui Uh, hã Música Faça um favor e eu te dou um ticket Ah É a minha filha, pois eu Música Música Ele quer que a gente encontre a filha dele, que fugiu com um cara chamado Frankie Música Música Ai que bonitinho Música 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 Um parabólico ali na esquerda? Olha só! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Oh, meu Deus do céu. Oh, está na minha frente, mesmo que se case. Muito obrigado. Isso é muito gentil, tá? Vamos lá. Glitzville. Se eu não me engano, Glitzville é o do Tchalibri. O chefão é um pássaro. Não é um pássaro. Ele tem bico, mas ele não é pássaro, pássaro, Glitzville. Oi, tudo bem? Você não me engana. Você não me engana. Vamos lá. Vamos lá. Vamos para o terceiro capítulo. O próximo. Acho que são oito amiguinhos. O próximo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Capítulo 3. Tchau. 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 Ali, 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 ali. É um amarelo. Ele está bem na fachada. Eu não lembro se ele é o chefão, ou se ele ajuda a gente, mas eu acho que ele é o chefão. A cidade de Glitzville. Muito obrigado, você é muito gentil, tá? Ali, ali, ali. Olha o avião ali atrás. Ali, 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 na direita. Ele quer um pássaro. Ah, três marinhas aqui. Oh, meu Deus, é que eu posso ir para o 1. Com licença. Ah, alguém. Eu posso ir para abrir um... Oh, meu Deus. Ai, meu Jesus Cristo. Pronto, vai abrir ali, olha. Muito obrigado, você é muito gentil. Hum, aumenta o ataque do partner. O que? Meu Deus do céu. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui atrás. É ali embaixo. Estou vendo daqui. Ah, minha... Não estou maluco, nem caduco. Vamos lá. Olá. Diga a X. Dá para tirar uma fotenha. Amigo. Não. Não. Não, porque eu acho que aqui, ó. Já tem 15. Não, porque eu acho que é muito fácil. Ah, vamos lá. Ai, eu acho que passei lá que tu. Ai, então como é que você chegou? Alô? Não. Ai, meu Deus. Ah, então vou ter que entrar lá porque... Ah, não. Posso entrar aqui também. Rockhawk. Que loucura. Esse cara cantou de rock, né? Ele não apareceu lá no outro? Sabia. Gente, eu vou ter que deixar para a próxima, mas eu juro que eu não lembro. Eu estou tentando lembrar quem é o próximo que vai entrar para o nosso grupo de amiguinhos, mas acho que vai entrar alguém sim. Não lembro quem é. Mas, nos vemos na próxima. Tchau, tchau.